Nesse vídeo vamos falar sobre a tag time, e como você também pode ver aí na tela, a tag time ela precisa abrir, precisa fechar, o que nos mostra que ela vai ter conteúdo, e esse conteúdo é texto. Uma vez que a tag é usada para definir uma data ou e uma hora legível para humanos, isso significa que toda vez que você tiver algum texto que representa uma data, uma hora, você pode colocar isso entre a tag time, e nós podemos também especificar para os leitores, tanto de tela quanto os mecanismos de pesquisa, que data ou que tempo é esse que nós estamos escrevendo ali que é legível para os humanos. Falando sobre atributos, a tag time, ela possui todos os atributos do HTML5, os atributos globais, e também possui um atributo específico que é o atributo date time, onde nós vamos definir a data ou a hora, ou a data e a hora, para os leitores, para os leitores de máquina, tanto os leitores de tela quanto os mecanismos de pesquisa. Estilo padrão ela não possui nenhum, então fique tranquilo, ela não vai formatar em nada ou modificar a aparência visual do seu arquivo HTML. Vamos para o exemplo da tag time, então. Vou criar aqui um arquivo novo, vou chamar ele de time.html, vou criar a estrutura padrão do nosso arquivo HTML e já vou deixar o título aqui, tag time, como dos outros exemplos. Aqui dentro, dentro de um parágrafo, por exemplo, a gente pode falar aqui que o dia da independência do Brasil é 7 de setembro. Quando a gente fala sobre 7 de setembro, a gente está falando de uma data. Então, aqui a gente pode falar que a gente tem a tag time, 7 de setembro é legível para os humanos, mas não para as máquinas. 7 de setembro, faltou o M, agora como que a gente pode definir isso aqui legível também para os leitores de máquina? Então, aqui dentro a gente vai colocar o atributo date time, vamos colocar aqui também o ano para facilitar, então 7 de setembro de 1822. E aqui a gente vai colocar 1822, traço, que é o formato dos leitores de tela lerem a data para a gente. Setembro, mês 9 e o dia 7, tá certo? Então, aqui a gente só tem uma data. Se você tivesse as horas também, então você colocaria aqui espaço, as horas, dois pontos, os minutos e assim por diante, tá certo? Nesse caso aqui, a gente só vai colocar o ano, mês e o dia. Vamos lá para o navegador, vamos testar, visualizar como que ficou o nosso arquivo então. Falando sobre texto, visualmente falando, a gente viu que não tem CSS padrão nenhum, então aparentemente não aconteceu nada. O seu usuário nem percebe a tag time ali. Porém, quando a gente vê do ponto de vista dos leitores de tela, temos aqui que essa parte do texto é uma informação de tempo, é uma data. E que data é essa? A data está aqui no padrão que a máquina consegue ler facilmente, tá certo? Nesse vídeo a gente viu o uso da tag time, vimos que tem uma importância aí semântica dentro do nosso documento HTML. No próximo vídeo a gente continua falando de mais uma tag no HTML5. Até lá. Nesse vídeo vamos falar sobre a tag time. Como você também pode ver aí na tela, a tag time, ela precisa abrir, precisa fechar o que nos mostra que ela vai ter conteúdo. E esse conteúdo é texto. Uma vez que a tag é usada para definir uma data ou e uma hora legível para humanos. Isso significa que toda...